E agora, você acompanha pela Rádio Rio de Janeiro, o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir agora sobre o livro E a Vida Continua. Produção e apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira Amigos, estamos nesse estudo interessante, nessa análise e nesse contato maior com a Evelina, que é esse espírito, essa personagem, a gente sabe que a obra de André Luiz são situações da vida real. É claro que ele muda o nome, muitas vezes tem o cuidado de configurar os locais para que as pessoas não sejam identificadas. Porque o objetivo não é identificar a pessoa, o objetivo é prestar o serviço do ensinamento para a nossa melhoria. E a gente às vezes nem agradece, não é? Que bênção é alguém trabalhar para que a gente seja feliz. É uma bênção muito grande que nem sempre a gente se dá conta da beleza que é isso para cada um de nós. A gente não dá conta do trabalho que é feito para nos ajudar, para que a gente consiga estar um tanto melhor. Então, como vimos falando, é a grande oportunidade que a gente está tendo de aprender mesmo, não é? De refletir sobre os nossos conceitos, sobre as nossas escolhas, sobre a nossa vida. E a Evelina, no programa passado, a gente viu que ela ficou assim, Ah, meu Deus, quer dizer, como se fosse um processo de reflexão sobre o não aproveitamento do que os espíritos, né? O que a vida, o contato com a própria doutrina católica havia fornecido para ela. Então, naquele momento, ela comparecia para retratar-se moralmente. Falar de si próprio a prestar contas. Entretanto, que trazia na própria bagagem, se não o vazio de uma existência que lhe parecia então inútil. Tinha a ideia de que as trancas mentais que a isolavam das realidades eternas se haviam rompido de chofre, na leveza de pensamento que passaram a desfrutar. E aquele Jesus, que a adorara por fora, lhe ganhava agora a intimidade do coração e lhe perguntava com infinita doçura, Evelina, que fizeste de mim? É interessante, né? Lembra que antes da cirurgia, ela se ajoelhou e ela rezou e se emocionou? Então, a gente até já pensa assim. Embora ela não tivesse um contato aprofundado com a doutrina, mas ela tinha uma profundidade de sentimento. Lembra que a enfermeira chegou e ela chorava e ela pedia desculpas? Quer dizer, a emoção da prece. E a gente pode até parar um pouquinho e refletir assim. Fora dos momentos de desespero, de uma grande dor, de um grande impacto, quantas vezes eu oro com a emoção? É algo para a gente pensar, porque essa emoção, ela vai expressar uma confiança. Ela vai expressar uma certeza de que aquele ser, aquele espírito, a quem eu estou me dirigindo, está recebendo, ele cuida de mim. E ela, naquele momento, ela pensa em Jesus de forma emocionada. E ela, algo descontrolada, chorou convulsivamente diante do instrutor que a seguia paternal. O generoso amigo, deixou que ela mesmo estancasse as fontes das lágrimas e, ao vê-la acerenar-se, falou como ouvido. A depressão momentânea lhe faz bem. A dor moral nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia sua confiança nele. Olha só, gente. A dor nos mede a noção de responsabilidade. Seu sofrimento de espírito, ao recordar-se do Senhor Jesus, evidencia sua confiança nele. Isso é muito interessante sobre essa questão da dor moral, não é? Porque, na verdade, só vai haver uma dor moral. Essa dor moral, sendo analisada, ela vai ser proveitosa, que ela vai dizer o quê? Que a gente está querendo coisa diferente. Que a gente está ansiando por uma melhoria. Então, está dentro do aspecto do progresso, e está dentro do aspecto de uma profunda reflexão acerca das nossas escolhas. Reflexão importante, essencial e necessária. Em tom mais afetuoso, o instrutor imprimiu novos rumos à análise em andamento, participando da jovem senhora que, praticamente, a sua ficha de identificação estava pronta. De vez que, antes de sua vinda, o estabelecimento de saúde através do qual ingressara na cidade fora consultado sobre sua procedência e filiação na terra. Ainda assim, acrescentou. O seu depoimento aqui, porém, será valioso, porquanto, de posse dele, estaremos mais amplamente informados quanto à nossa tarefa de auxílio. Aí, Evelina fala assim. Posso saber que auxílio será esse? Sim. Por seus apontamentos, ser-nos-á possível aquilatar o tipo de amparo que lhe será ministrado. Entretanto, instrutor, não serei conhecida no mundo espiritual? Não temos, acaso, todos nós, guardiães na existência terrestre? Olha só o conhecimento, meus amigos. Ela sabia, pela religião católica, a questão do anjo da guarda. E, nesse momento, ela vem perguntar, né? Isso é verdade? A gente tem? Isso a gente tem um anjo da guarda que não está encarnado? Ele está desencarnado? É um espírito? Com certeza, se ele está na vida espiritual, pelo menos ele haverá de nos conhecer. E aí, o instrutor Rivas fala, perfeitamente, Evelina. E todos aqueles que nos conhecem possuem determinada versão de nossas experiências para uso deles próprios. Olha só, gente. Olha a versão. Em nossos estudos, todavia, a sua versão pessoal é muito importante, considerando-se que suas anotações autobiográficas se lhes jorrarão da própria consciência. Há que promovermos um autoencontro no plano da realidade da alma para o balanço preciso de nossas necessidades imediatas. Certamente, em outros lugares, a irmã comparecerá nas citações de muitos companheiros, retratada das impressões que lhes terá causado. No entanto, em nosso instituto, recolheremos a sua projeção individual, intransferível. Vamos só recordar os companheiros aquela visão da psicologia sobre quem somos. E tem aquela questão assim, quem somos nós? Bem, tem como as pessoas nos veem, tem como nós nos vemos e tem como nós somos realmente. São três versões. E aqui, quando ele pede para ela falar, é para ela dar a própria versão acerca dela mesma, acerca das experiências por que ela passa. Isso é importante. Para quê? Para que seja vista a realidade imediata. porque nem sempre aquilo que eu realmente necessito, isso emerge. Muitas vezes vem aquela inquietação, aquela questão que está ligada ao imediato. Nesse momento, o socorro é aquilo que está incomodando mais, vamos dizer assim, a ela como espírito. Embora, muitas vezes, aquilo que está me incomodando mais não é aquilo que eu mais necessito, mas aí a espiritualidade vai fazendo uma análise e fica mais fácil chegar a uma conclusão. E continua, então, André Luiz. Logo após, ante a expectação da cliente espantada, o benfeitor solicitou-lhe rememorar-se de viva voz alguns traços da própria história, a começar das lembranças mais antigas, que evitassem um relatório exaustivo e, sim, procurassem sumariar notícias e lembranças tanto quanto possível. E alguém que já tenha feito terapia ou tenha lido, a gente sabe que há essa visão dentro da psicanálise, da criatura. Então, os amigos começam a observar esse processo terapêutico, só que aqui não vai demorar tanto tempo. Então, ela pede para sumariar, o que é isso? Para fazer um resumo. E por que é importante no resumo? O resumo de qualquer situação, a gente pega os fatos mais importantes. É muito bom mesmo que venha à mente, é a coisa mais importante. Às vezes, a gente se perde nos detalhes e, se perdendo nos detalhes, se estendendo demasiadamente, a gente acaba não dando a informação precisa que seria necessária. Então, a senhora Serpa Evelina narrou humilde. Minhas memórias principiam confusamente ao perder meu pai. era uma criança tenra quando escutei os gritos de minha mãe agarrando-se a mim a dizer-me que eu estava órfã. Pouco tempo decorrido, minha mãe deu-me um padrasto bom e amigo. Realizado o segundo matrimônio, ela e meu segundo pai resolveram abandonar a região em que morávamos, decerto no intuito de fugir a recordações indesejáveis. Apesar da ternura do homem que passara a chefiar nossa casa, senti a falta extintiva de meu pai. Entretanto, a respeito dele, as notícias foram para mim sempre escassas. Acerca do seu falecimento, nada mais pude colher de minha mãe em matéria de esclarecimento senão que ele morreu de modo repentino quando se achava num passeio. Mas crescida, compreendi que ela reprimia comentários em torno do passado esquivando-se a conflitos possíveis com o marido que, seja atida em louvor da verdade, lhe dedica até hoje em ternecido afeto. E a gente sabe que é bem comum isso. André Luiz mesmo passou por essa situação quando ele após um ano de trabalho em nosso lar ele volta à casa e chega lá é interessante que o nome do segundo marido da Zélia é Ernesto e a Zélia fala, olha, a gente aqui não quer falar do seu pai, esse é passadismo e tudo isso porque havia essa questão do ciúme muitas vezes e dá até causar algumas altercações alguns aborrecimentos em termos de falar da pessoa que já estava desencarnada ou do ex-marido e aí continua a nossa Evelina aos 12 anos fui internada no educandário católico no qual me diplomei para o magistério sem exercê-lo em tempo algum porque desde o baile de formatura me vi requestada por dois rapazes ao mesmo tempo Túlio Mancini e Caio Serpa confesso que muito moça e muito irresponsável ainda deixei que meu coração balançasse entre os dois prometendo fidelidade a ambos simultaneamente quando admiti minha escolha definitiva na pessoa de Caio que veio a ser meu esposo Túlio tentou o suicídio e ao vê-lo salvo pensei no sacrifício que se dera por minha causa e de novo me inclinei para ele quando me dispunha requisitar do meu noivo a exoneração de qualquer compromisso quer dizer do Caio Túlio matou-se com um tiro no coração depois da terrível ocorrência casei-me Caio e eu fomos felizes por alguns meses até que vimos frustrado o anseio de possuir um filhinho abortei logo ao engravidar-me em seguida caí em fraqueza orgânica progressiva talvez em virtude da enfermidade que me acometeu sem pausa Caio procurou nova companheira uma jovem solteira com quem passou a conviver simulando vida conjugal na cidade grande a vexatória situação em que me achei passou a me arrasar as humilhações incessantes a que me vi exposta dentro de casa amargaram a existência desde então nada mais tenho a confessar se não o sofrimento moral e desânimo de viver com a enfermidade de que me vejo em tratamento até hoje então a gente está vendo aquela de forma muito honesta ela falando e assim e não se vitimizando tanto porque quando ela fala que ficou entre Caio e Túlio e que aquela situação de se ver requisitada pelos dois vamos dizer assim flow o seu ego feminino a sua vaidade ela fala muito nova irresponsável ainda quer dizer ela reconhece que foi uma certa leviandade não é e continua André Luiz a dizer o instrutor Ribas então olhou-a como ouvido e perguntou a irmã chegou a desculpar o esposo infiel e a compadecer-se da rival olha que pergunta séria gente a senhora serpa refletiu alguns momentos e intercalou com amargura de modo nenhum estou numa confissão em que tomo a Jesus por minha testemunha e não posso mentir nunca pude perdoar o meu marido pela deslealdade com que me afronta e nem tolerar a presença da outra em nosso caminho olha só meus amigos ela está sendo honesta e por que será que o instrutor perguntou sobre isso já que ela não havia falado sobre essa questão do não perdão e aí hoje a gente tem claramente as situações psicossomáticas como é que o ódio como é que essa falta de compreensão isso nos adoece Joana de Ângeles no livro Ser Consciente ela fala sobre a raiva sobre o ódio e ela diz que a simples mágoa ela pode formar tumores que o ódio gera o câncer ela vem explicando isso e a própria o estudo da medicina fala acerca desses sentimentos que são devastadores e aí a gente já começa a ter uma nova visão eu não ofereço perdão ao outro eu ofereço saúde para mim mesma eu não estou fazendo favor ao outro eu estou me permitindo um momento de tranquilidade e quietação de uma leveza maior na vida então quando o companheiro né o irmão Ripa ele como psiquiatra pergunta ele já devia saber a resposta mas ele pergunta para que para que haja por parte de Evelina uma tomada de consciência acerca da própria situação então ele não se alterou e é o procedimento que deveria o desejável para todo atendente fraterno porque quando eu me choco com a declaração do outro com o que o outro fala eu na verdade eu começo a exercer um juízo de valor e esse juízo de valor que é a crítica que é o julgamento acaba inibindo o outro na grande necessidade que a criatura tem de se desafogar vamos lembrar que quando Evelina começou a chorar ele falou para ela eu vou até chegar voltar um pouquinho quando ele fala o generoso amigo deixou que ela mesmo estancasse a fonte das lágrimas e ao vê-la serenar-se falou como ouvido a depressão momentânea lhe faz bem a dor moral nos mede a noção da responsabilidade aí ela chorou lembrando de Jesus e falando quer dizer mas ele permitiu que ela chorasse a gente às vezes diante de alguém que está com dor mas não chora não isso passa a gente pode até falar isso passa a situação vai melhorar você é filho de Deus mas muitas vezes a pessoa só tem aquele ombro ou aquele espaço para chorar quantas vezes a criatura carrega uma máscara pela encarnação toda muitas vezes diante de amigos diante da família ela não pode se desoprimir e aquela hora é justamente a hora em que ela vai conseguir lançar extravasar aquilo que está apertando o seu coração a gente não vai estimular o desespero mas a gente vai observar que muitas vezes ele acontece e aí no primeiro momento é o desabafo para logo depois já que a criatura não foi criticada ela se sentia apoiada para o seu relato ou então até para ouvir aquilo que eu tenho a fazer no evangelho logo no começo nos primeiros capítulos quando fala sobre o cristianismo é dito que era necessário que a taça do paganismo se esvaziasse para que novas ideias entrassem e às vezes é necessário que a taça do nosso desespero se esvazie para que a gente consiga colocar um conceito novo uma ideia nova para que a gente consiga perceber um sentimento novo e esse sentimento vai dar até a possibilidade de uma mudança para melhor da aceitação de uma mudança para melhor mas enquanto as coisas estamos misturadas complicadas e tudo fica difícil meus amigos então essa posição de amizade de sabedoria de conhecimento de acolhimento que o instrutor Rivas está tendo então ele vai falando assim compreendemos os seus sentimentos humanos e podemos encerrar a sessão de hoje a irmã tem problemas difíceis a enfrentar e o nosso instituto verificará até que ponto conseguirá proporcionar-lhes a devida cobertura permaneceremos em contato e prosseguiremos conversando em futuras reuniões Evelina Evelina retirou-se sendo substituída por Fantine cujo exame ia começar olha só meus amigos aparentemente Evelina está bem e dentro da lógica humana uma mulher fica aborrecida com a traição do marido é perfeitamente normal uma mulher não gostar da rival é perfeitamente eles falam que é normal não é normal não é comum normal é o que está de acordo com a lei de Deus e a lei de Deus é de amor é difícil é claro que é difícil é desafio gente mas ele fala por isso ela vai ter problemas difíceis a enfrentar em função desse sentimento dessa vivência dentro dos valores materialistas e aí ele vê que até que ponto o instituto vai poder oferecer a ela a cobertura né o auxílio então acho que fica um exemplo uma lição para todos nós quantos de nós homens e mulheres sofremos traições traições na área conjugal na área da amizade na área do emprego na área do serviço quantas vezes e aí a gente está vendo que se nós não procurarmos recursos para trabalharmos essa situação e perdoarmos a gente está aqui ó teremos problemas difíceis a enfrentar no futuro e aí vem a grande lição né muitas vezes sozinho a gente não consegue mas a gente tem recurso da prece a gente tem recurso da conversa fraterna a gente tem recurso da instrução a gente terá o recurso do trabalho para que a gente não leve para o outro lado da vida essa mágoa esse não perdão que só nos causará problema quer dizer além daquele a gente vai ter outros que com muita tranquilidade poderão ser evitada a nossa área mental ela poderá ser preservada se a gente escolher o perdão como uma terapêutica para a nossa felicidade que o senhor jesus nos abençoe muito em nossas buscas muita paz a rádio rio de janeiro apresentou o programa estudo das obras de andré luiz a rio de janeiro 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 a rio de janeiro